Eu me identifiquei. Me identifiquei e realmente hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Minha mãe já estava morando aqui há alguns anos, né? Meus pais e minha irmã, a mais nova. Já estava morando aqui e a gente já, no caso eu, meu marido e os meus filhos, a gente morava aqui e trabalhava em São Paulo. Então, na verdade, eu já morava aqui. Não fixo, mas, né? Na verdade, às vezes eu só vim de final de semana. Então, eu tinha uma casa alugada aqui e tinha uma casa alugada em São Paulo. Só que a gente só descia de final de semana. E aí, quando foi em 97, que ela nasceu, aí eu já resolvi vir direto pra cá. E aqui é criança brincando na rua, praia, pra fazer exercício. Então, é outra coisa mesmo, né? Outra qualidade de vida. Prestei concurso pra guarda, em seguida. E aí, eu falei, é, vamos ver o que que dá, né? E aí, fui gostando, fui gostando, fui gostando. Estudei bastante, treinei, já fiz bastante exercício. Fiz o que tinha que fazer, que era pra passar mesmo, né? Não tinha opção. Ou passa, ou passa. A gente vai galgando passo a passo, né? É plano de carreira, então você sempre vai almejando as suas promoções, né? Mas já haviam comentado, até antes desse boom aqui, de mulheres, 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 já haviam comentado que Ah, você vai ser próxima, você vai ser próxima. Mas a gente fica sempre aguardando, gente, né? Agora, muitas mulheres, muitas mulheres, há tempos já comandam guardas. Muitas mulheres. Eu não sei se é pelo nosso perfil, eu acho que o perfil é diferente, a visão da mulher é diferente. Eu acho que isso que dá um diferencial. E tá crescendo a cada dia mais, a cada dia mais. Nós tivemos uma secretária nacional de segurança que foi muito boa pra nós, guardas, pras instituições guardas. E ela era comandante da guarda, se eu não me engano, de Santo André. Ela já era lá atrás, já comandante de guarda. Até nas outras instituições a gente tá vendo bastante, né? A mulher se destacar também. Delegada. Bastante delegada, na polícia militar, no exército. A gente tá vendo que tá, a cada dia mais, você vê os cargos mais, os mais graduados, né? Como mulher. Muito bom. Eu gosto porque praia a gente corre, a gente tem liberdade, a cidade tá bem organizada, tá bonita, em todos os pontos. Então, eu tava vendo uma reportagem na televisão esse final de semana, perguntando pra algumas pessoas em São Paulo, pra que cidade em que você iria se você fosse mudar hoje? Ah, pra Praia Grande, pra Praia Grande, pra Praia Grande. Então, Praia Grande tá muito bom pra se viver, sim. E muito orgulho de falar, eu moro na Praia Grande e vou ficar na Praia Grande.